Sem fazer uma composição sobre banana. Talvez alguém já sabe. Mas, banana, maduro mole, novo lote lote, perde lá cacá. Maduro com leite quente e bole, com peixe cá do peixe, sem peixe tirar. Banana cunha, banana aventura, banana de mim com o pãozinho. Essa é a banana que dá de pátria, que distensa homem e rapacinho. Pena chão, hoje o passeu, sem a festa aqui de mel. Se você quiser um pãozinho, se você quiser um pãozinho, Foggia perde o seu sangue, tende a distrindo a fêmea com macho. Conceda a banana, se você quiser botar cacá. Se você quiser um pãozinho forte, seu filho vai abaixar. Se a Foggia fosse manta, tende a roubar a pico. Ele manda com carne boa e com seu risco. A banana é um vento de rabidante. Boiça camponês, boiça dinossos. Bota um chombo para a banana e dinheiro para o pão no cofre. E se uma mulher, tem mama, tem bico, tem leite. Também é quase assim, meu homem. Tem cacho, tem cachão, tem cachite. Preto é coberto de terra, maçã. Tem pão no gigante, que está distinçado e rabidante. Tem beja, tem rapariga. Se você quiser preenha, é bota a barriga. Fama de cêndio nunca houve medado, mas rabidante e fêmea tem rabo. E gente, banana temo, mas kau. Cêlcame isso aqui, mas tá roncavou. E gente, cêlcite, não dávou. A banana.